Aí gente, mais uma caixa chegando da Jones, 45 peças, vieram de 3 peças que eu conto como uma, um aquário, alguns acessórios, eu paguei 134 reais de tributo, somando o tributo e o frete, deu uma despesa mais ou menos de 10 reais por peça. Aqui tá a declaração que ele fez pra mim, ó, de 65 dólares, conforme eu pedi, aqui tá o que eu paguei, ó, eu paguei 134,71, que são 122 do imposto, mais os 12 reais do correio que eles cobram. Tá super valendo a pena a importação agora, nunca tive problema com caixa com eles, os problemas que eu tenho com loja lá, o que ele pode resolver pra mim, ele sempre resolve, e quem fala mal dele é uma pena, né, que tá perdendo os descontos que ele dá, ele acha que é o único redirecionador que eu conheço que tá de desconto. Mas, vamos redirecionar com ele aí, vamos fazer uma propaganda dele que ele é ótimo.